Um dia especial para os estagiários da Fundação de Atendimento Socioeducativo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os autores do livro coletivo Virando a Página foram os personagens principais da sessão de autógrafos da publicação, que aconteceu na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. São 12 autores que escreveram os textos feitos na oficina literária que tem o mesmo nome do livro. Para a servidora e idealizadora do projeto, Rosane Ávila de Oliveira, o objetivo principal da iniciativa é que os adolescentes que fazem estágio no tribunal dentro do convênio com a fase se tornem sujeitos de suas vidas. O objetivo real do projeto é fazer com que eles se tornem sujeitos da linguagem, que eles passem pelo processo de adequação das variadas linguagens, tanto da escrita como da falada, e da percepção de que, em diferentes momentos, a sociedade te exige uma linguagem diferente. Então é mais até para trabalhar a autoestima deles também, porque no momento em que eles narram as suas experiências de vida, eles fazem uma reflexão sobre aquilo. E nós aproveitamos essa reflexão para, então, abordar mais a questão da gramática, da semântica, da linguagem. Para o vice-presidente do tribunal, desembargador federal Luiz Carlos de Castro Lugon, esse projeto é a prova de que as pessoas são capazes de superar as dificuldades e mostrar seu potencial. Nós temos que pensar em sociedade com essa espécie de participação, com esse espírito de solidariedade, porque só assim nós conseguiremos aquilo que a Constituição nos promete, uma sociedade justa e solidária. O Virando a Página serviu para muitos dos estagiários como um desabafo. É o caso de Tatiane de Souza Ramos, de 19 anos. Pedi desculpas para minha filha, porque eu nunca estive ao lado dela nos momentos que ela mais precisou, né? E agora eu estou tentando recuperar esse tempo perdido e espero que ela me entenda onde ia. Para o estagiário Otomar Rafael D'Aloso, de 19 anos, o projeto foi o pontapé para que retomasse o gosto pelos estudos. Essa oportunidade no tribunal fez eu abrir caminhos para mim, fez eu escolher o que eu quero no meu futuro. Criei muitas expectativas com o tribunal regional. Tem, parece que, um incentivo bem maior para estudar. Gosto muito da área que eu estou trabalhando. Estou pensando para o meu futuro continuar fazendo estágio ali no tribunal, né? E poder completar os meus estudos e fazer uma faculdade na área do direito, se Deus quiser. Extremamente emocionante, não tinha como deixar de ser, né? Mas eu sempre deixo claro para eles e também para todos que perguntam que eles estão escritores, né? Se eles serão escritores, vai depender unicamente deles, da forma como eles vão aproveitar essa oportunidade que está sendo dada a eles pelo PET, né? Pelo Programa de Educação Pelo Trabalho. Raquel Flores Alves, de 18 anos, descreve a sensação de estar autografando uma obra sua na maior feira do livro da América Latina. Estou me sentindo uma pessoa muito importante. É muito bom sentir isso. Ela recebe, além do saber fazer, o mais importante, elas crescem como pessoas humanas. Tem todo o atendimento técnico de uma equipe interdisciplinar que trabalha também os conflitos interiores. Elas aprendem a conviver em grupo, aprendem a executar tarefas, a cumprir obrigações. É um excelente, envolve a família. Então, para elas é um ânimo, um impulso e elas executam a medida socioeducativa de uma forma lúdica e prazerosa. No momento em que eles narram as suas experiências de vida, eles fazem uma reflexão sobre aquilo. Pedir desculpas para minha filha, porque eu nunca estive ao lado dela. Nós temos que pensar em sociedade com essa espécie de participação. Tem, parece que um incentivo bem maior para estudar. Extremamente emocionante, não tinha como deixar de ser, né? Obrigada. .